É com isso que eu vou sambar até cair no chão É com isso que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim 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 Dese young baby Mas quem parece um me horsaderka Dese young baby Dese young baby Sop! Top! 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 Dese young baby E aí Atenção Sobre a atenção É da minha vida louca Viva alta! Desce tudo e não é bom! Um pra cima da frente Vai ficar amanhã! Um, dois, três! Saudade de você! Saudade de você! Saudade de você! Recomprar acordada de manhã seu prazer! Bom dia, meu bebê! Te amo, meu bebê!